Oi, hoje eu vim pra mostrar pra vocês como fazer esse omelete maravilhoso, que é o que eu tô comendo no café da manhã. Tenho evitado um pouco a aveia, tem bastante receita aí de pãozinho de aveia, mas eu quero começar o dia com mais proteína e menos carboidrato. Porque daí eu aguento melhor até a hora do almoço. Realmente, quando a gente come mais proteína, acaba tirando a fome. Então, eu vou mostrar meu omelete matinal. Eu coloco dois ovos inteiros. Eu uso o Fat Secret pra marcar quanto que eu como de proteína, né? E eu tento comer quase 30 gramas logo no café da manhã, o que é bem difícil. Às vezes tem que comer, tomar um pouco de whey protein junto. Depois eu falo pra vocês quanto que vai dar de proteína aqui. Eu bato, não coloco sal nem nada. Então, minha frigideira aqui já tá untada. E aqui tá o ovo mexido. Vou colocar aqui. Meu fogão aqui, ele fica meio tortinho. Então, eu tenho que ficar de olho e colocando aqui o omelete pra todos os lados. Mas tudo bem. Eu sempre deixo já preparado na geladeira, assim, olha, tomate e as duas azeitonas, que eu gosto de colocar a azeitona pra temperar a minha omelete. Então, já deixo assim pronto na geladeira pra não ter que ficar picando toda hora. Eu uso também espinafre, vou mostrar pra vocês. E queijo cottage, fat free, que é o que tem menos calorias e tem bastante proteína. Também dou uma pesada nele, mas dá umas duas colheres, mais ou menos, de sopa. Aqui tá minha balancinha. Eu tenho um vídeo que tá aqui, ó, se vocês quiserem, de como eu uso a balança pra pesar as minhas coisas. Eu já vou colocar os tomates. Quem aceitar bem, pode colocar abobrinha. Também fatia bem fininha de abobrinha, fica gostoso. Vou colocar umas azeitonas. Por isso também que eu não coloco sal. Agora eu vou colocar as folhinhas de espinafre. Tudo isso dá zero calorias, né, gente? E deixa o omelete mais cheinho. Olha, eu dou uma picada nela aqui, assim, ó. É rapidinho. E sustenta bastante. Vou colocar o cottage. Então, eu zero aqui. Minha balança. Aqui tem 35 gramas. Uma colher bem cheia. Eu quero colocar 50 gramas de cottage. Agora é só vir com a espátula. Meu omelete já tá bem soltinho, ó. Vou até apagar o fogo. Só o calor da frigideira já dá. Vou deixar ele mais um pouquinho aqui. Só pra amolecer um pouco mais o espinafre. O espinafre. Com calor, esse baby espinafre já amolece. Nem viro. Até porque ele tá bem molinho. Só deixo aqui mais um pouco e tá pronto. O café da manhã fica pronto rapidinho. Agora é só servir. Olha só que omelete linda. Vocês podem colocar atum também. É que eu no café da manhã não gosto muito de atum. Mas, pra quem gosta, também fica muito bom. Pronto. Aqui tá a minha omelete. Tem mais ou menos umas 200 calorias. É super pouco carboidrato. E umas 25 gramas de proteína. E fica muito bom. Sustenta por muito tempo. É isso aí. Gostaram da receita? Espero que sim. Façam um omelete simples de café da manhã. Tchau e até a próxima. Tchau.